No dia 15 de fevereiro, dona Damiana Evangelista Ferreira, de 73 anos, teve o intestino perfurado enquanto fazia um exame de colonoscopia. O exame era para realizar uma cirurgia de períneo. No final do procedimento, o médico mandou dona Damiana para casa e informou a filha dela que caso a mãe se sentisse mal, era para procurar um hospital. Não demorou muito e Fabiana encontrou a mãe caída no banheiro. Quando eu cheguei aqui em casa, que eu vi a minha mãe, depois de duas horas desfalecida dentro do banheiro, desmaiada, nós corremos com ela. E quando fiz a tomografia, não deu outra. O resultado constou que realmente tinha perfurado o intestino dela. A idosa passou mal de madrugada e foi levada para um hospital particular que fez uma cirurgia de urgência. Ela ficou internada 12 dias. O plano da idosa não cobre cirurgias e nem internações. Por isso, ao receber a dívida de quase 100 mil reais, a família levou um grande susto. O hospital quer receber. A família alega não ter condições financeiras para pagar o hospital, que entrou na justiça contra a dona Damiana para receber a dívida. Além do problema sério de saúde, a dona Damiana também tem outra situação que tira o sono dela. É a dívida que foi feita com o hospital, que fez o atendimento de urgência. Com tanta preocupação, a idosa teve um infarto. Passei mal. Quase morri aqui de madrugada. Me deu um infarto. Infartei. Tanta preocupação. De eu saber o que a gente vai poder fazer com a situação dessa. Eu, nesse sofrimento aí, não posso alimentar. Se eu como, me dá gases. O intestino parece que paralisa. Fica aquela coisa esquisita. Não posso alimentar. E é assim, sentindo dor. E sentindo dor. A família conta que após cinco meses, nunca conseguiu falar com o médico que fez a colonoscopia. A nossa vida não tem sido fácil. A gente tem sofrido muito, tanto transtorno emocional como psicológico. Vai juntando tudo. A minha mãe sente dores todos os dias. Tem dia que ela nem consegue alimentar porque ela sente dores na barriga. Enfim, a nossa situação é essa. O médico não nos deu nenhuma assistência. Realmente o intestino dela foi perfurado. Até agora ele não falou nada, não entrou em contato conosco. Eu tentei falar com eles na clínica no dia seguinte, quando a minha mãe foi para o centro cirúrgico. Falei com o supervisor da clínica. Eles não deram nenhum respaldo. Então, assim, a nossa situação cada dia que passa é mais complicada. Porque um problema vem se chamando o outro. Hoje nós temos uma dívida. A minha mãe... A gente não tem condição de pagar isso aí, hein? Eles procuraram ajuda jurídica. O advogado da família registrou o boletim de ocorrência na delegacia do idoso por lesão corporal grave e omissão de socorro contra o médico. Diante de tudo isso, ela ainda precisa fazer a cirurgia de períneo até o mês de setembro. A família busca justiça. De forma muito urgente, a gente vai entrar com a ação, com pedido liminar, né? Para o quê? Para defender ela também na questão dos danos morais e danos materiais que ela vem sofrendo, né? Ela já sofreu agora e está sofrendo ainda. E ainda vai ter o quê? Uma outra cirurgia para reverter a colonostomia, né? Então, assim, a paciente precisa desse auxílio, né? E até hoje não foi prestado nenhum esclarecimento do médico. Ele não deu nenhuma assistência financeira. Sequer ligou para a dona Damiana para saber como ela está.